O medo de andar solito, ouvindo vozes e grito, e até do barco um apito na sua imaginação. Olhos esbugalhado, do moleque assustado, olhando aquele mar brabo, ora doce, ora salgado. Num temporal de verão. Sem camisa na beirada, com a chita remangada, botou petiço na estrada, quando areia léguas queou. Sentiu o arrepio, como aquele ar frio, que o açude o rio, e as águas que ele viu, não lhe provocou. Coqueiro e Figueira nos matos, e a bela lagoa dos patos, ó verdadeiro tesouro. Lago Verde Azul, que na América do Sul, Deus botou pra bebedou. Lago Verde Azul, que na América do Sul, Deus botou pra bebedou. Lago Verde Azul, que na América do Sul, Deus botou pra bebedou. Lago Verde Azul, que na América do Sul, Deus botou pra bebedou. Lago Verde Azul, que na América do Sul, Deus botou pra bebedou. Lago Verde Azul, que na América do Sul, Deus botou pra bebedou. Lago Verde Azul, que na América do Sul, Deus botou pra bebedou. Lago Verde Azul, que na América do Sul, Deus botou pra bebedou. Lago Verde Azul, que na América do Sul, Deus botou pra bebedou. Figueira nos Matos, e a bela Lagoa dos Patos, ó verdadeiro tesouro. Lago Verde Azul, e na América do Sul, Deus botou pra Bebedouro. Boqueira e Figueira nos Matos, e a bela Lagoa dos Patos, ó verdadeiro tesouro. Lago Verde Azul, e na América do Sul, Deus botou pra Bebedouro.